No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil, e para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Acho que é mais fácil eu perguntar, bora levar o golpe de novo pela terceira vez? Bora? Bora, Clã? Quem aí está querendo levar o golpe pela terceira vez? Imperial contra VP na Inferno. Eu até gostaria de abrir essa caixa porque a Imperial deu uma surra nesse Jamie, que foi tipo gostosinho, só que aqui não tem muita coisa interessante. Temos uma Mirage aqui onde a Imperial jogou, só que vai ser uma recordação assim. Eu não vou falar que triste, porque só da Imperial estar jogando contra a Team Spirit no Major já é tipo meio que foda, tá ligado? Não foi uma experiência agradável, mano. Aí bora nela, né? Bora nessa daqui mesmo. Mano, eu acho que dá para dar uma diversificada e pegar um pouco da Phase e Fúria aqui na Anciente, que tem a Welcome to the Jungle, que é bem legalzinha também. É, e tem a Caonça Pintuda. Dá para dar uma diversificada e pegar umas da Fúria aqui também. Mas se eu peguei da Imperial e peguei da Fúria, eu vou ter que pegar um pouquinho da Pain, né? Na Vertiguinho. Tchau, tchau. Saulinho, eu estou sentindo que você vai dar uma cagada monstruosa nessa abertura. Ah, peroqueci, peroquenou. É, agora não veio o item vermelho para nós, não. Paga a SSG para nós? Não estou nem pedindo a M4, velho. Guys, outra parada sincera para vocês. A gente, todos nós aqui está torcendo por todos os brasileiros no Major, né? Só que cada um se identifica mais com o time. Eu, Saulo, por causa do No Way, talvez, que é um cara que eu gosto para caralho. Eu estou torcendo um pouco mais para a Imperial do que para a Fúria e do que para a Penha. Óbvio, eu estou torcendo para todos. Mas eu, tipo, se tivesse Pen e Imperial, eu torceria para a Imperial. Qual é o time que você mais se identifica? A parada que me pesa um pouco no coração é que eu nunca vou torcer contra o Fallen, tá ligado? Então, Imperial e Fúria, eu jogo na mão de Deus e não torço para ninguém. Jamais torceria contra o Fallen, tá ligado? Para termos um time brasileiro nos playoffs. Vocês gostariam desse confronto Fúria e Imperial? E garantido um time brasileiro nas oitavas do Major? Nas oitavas não, né? Começa já nas quartas. Nas quartas do Major? Ou vocês preferem que, se for ter esse mundo, a Imperial pegar um time gringo, a Fúria pegar outro time gringo e tentar classificar os dois. Peace. 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 A parada é que ambos destroem o sonho, né? A Valve destrói nossos sonhos aqui e a Team Spirit destrói nossos sonhos lá. Cada um destrói da sua forma. Ah, guys, falei com o gringo lá do César Cigonete. Pra quem não sabe, o César Cigonete patrocina a Team Spirit. Pedi pra ele desenrolar umas camisas da Team Spirit autografada. Ah, ele falou que autografada vai ser difícil porque os caras estão focadão ali no Major e tal. Ele falou que autografada não vai conseguir. Mas ele falou que vai tentar desenrolar umas camisas da Team Spirit pra eu trazer aqui pro Brasil pra suertear pra vocês. Mas aí, talvez ali, tipo, no evento ali mesmo, talvez eu consiga desenrolar a assinatura deles. Não sei. Porque a Team Spirit é o time do momento, né? Vai estar todo mundo querendo autógrafo, querendo foto, querendo entrevista. Não sei se eu vou conseguir desenrolar o autógrafo deles, não. Mas eu vou tentar. Mano, são poucos os jogadores de CS que você consegue um contato legal mesmo pra tirar uma foto, pegar a assinatura e tal. A não ser que você fique igual louco atrás de assinatura. Caralho, tá acabando as caras. Acabando não, né? Ainda tem bastante, mas já foi bastante, Gabenzinho. Hoje tá sendo... Na última vez também taxou muito. Sida. Olha, esse conteúdo caro se paga, pelo menos. Porra, na tru da tru que eu faço isso aqui em busca da alpe mesmo. Não vou meter o louco. Eu tô buscando a alpe, velho. Uma alpe que bate aqui, eu esparei. Tropa dos 1.500 bits na área. Diego Lins, obrigado, meu lindo. Duro, né? Se fosse a Fenec Fox Factory New, irmão. Se fosse uma MP5 sem ser souvenir, era 2 mil reais. Só que como souvenir não tem como fazer contrato, né? A gente ainda tem chance. A gente ainda tem chance para tal. Saulo, é mais fácil a alpe vir do que a fúria passar. Aí, tu azaralhou. Um vai ter que ficar de fora. É mais fácil, se você é o Madrigan. Vocês já pararam para pensar que se passar os três times BR para o Champions Stage e a Call, no próximo Major vão ser sete vagas. Sendo dessas sete vagas, quatro Legends e três Challengers. Aqui nós foi de Vitality, velho. 15% também não. É, Valvizinha. 74%. 67%. 55%. Pai cutting. org. E aí. alta. 70. 80%. 70. 71. 80. 90. 40. 60. 91. 62. 64. Foram 9 mil reais 300 caixas no total Desde o primeiro vídeo até esse vídeo Que é o terceiro Tá lá, mano, conteúdo feito Agora eu não vou abrir mais caixa, não Agora já fiz o meu conteúdo De abertura de caixa souvenir nesse mês Agora só no próximo Foi 9 mil reais Vou colocar aqui, ó, os mesmos 3 mil reais Só que no CSGONETE 600 dólares, com cupom CAU Vai pra 780 dólares Mesmo se nós ripar, tipo, no CSGONETE Nós tá gigante, porque nós fez da última vez 600 virar 1.500 Então mesmo se perder esses 600 agora A gente vai tá meio que nos 1.200 A gente pegou 1.500 O MM4 Poseidon, prepara o F aí, clã F de fé A gente tem 10, 20, 35 tentativas De 1.03% Normalmente o CSGONETE salva nós Quando nós ripa na Valve Mas hoje eu não sei Tô num Tô num sentimento Que tipo, uma hora vai dar fumo E pode ser que a hora seja agora, mano Não sei Normalmente ele salva Normalmente ele salva, velho Tropa dos 200 Eu acho que vai dar fumo, Saulinho Não sei, vamos ver Ainda tem 11 tentativas Então aqui eu vou sofrer até o final Eu tenho uma retrospectiva negativa Tentando pegar a Poseidon, né? 6 Aqui já Aqui Acabou Já acabou Ó F Totality Hoje foi F pros dois lados Tanto na Valve Quanto no CSGONETE Uma caixa de 200 dólares É, o que vier aqui Eu pego pra sortear pra vocês Pelo menos O item do sorteio A gente tem garantido aí, ó Vou sortear pra vocês Uma Desert Cobalt Disruptor De 70 doll Que a gente ganhou aí no pasta Pra mim tá legal Bagará Ainda tem uma caixa de 15 doll aqui Que a gente ganhou de graça Pô, podia ter vindo melhor, não? Podia Mas tá ótimo Então eu vou sortear pra vocês Tanto a Desert Quanto a USP Ah, legal, hein? Deu uns 400 reais aqui de volta Tá bom Aí, clã Chegou essa Desert Aí eu vou sortear pra vocês Nesse vídeo Desert Minimal Air Com adesivo do Do screen Pra quem curtir Esse vídeo E comentar Curtiu e comentou Participa dos sorteios Dessa Desert Cobalt Disruptor Disruptor não Ah, linda Linda, linda Float 0.08 Um bom float Pra uma Minimal Air Legal, show Então, clã Aqui o hippie foi dobrado Infelizmente Não é todo dia que dá certo Tessi Goanete Tem o costume De nos recompensar Depois que o Gaben Dá o abalo Pra cima de nós Mas hoje Foi fumo no Na valve Fumo no Tessi Goanete Hoje não deu certo E uma dica que eu dou Pra vocês aí É não abrir muito Essa caixa souvenir Aqui na valve não Se for pra abrir caixa Abre as caixas normal E essa souvenir Pune Pune Legal 600 caixas Só abalo Senhor da clã Ai, meu Deus do céu Tchau 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 Tchau